O Cielo O Cielo O Cielo O Cielo Aranau, Sihichoka Muguwa mugu, muguwa mugu Dakutu kuzangu Unastahi, ini sifasote Kwa uwe ni mugu Hatunakama uwe Asapui, chana jioni Mãe que você não conhece, você não conhece, eu não conhece. Eu não conheço, porque você não conhece, eu não conheço. Eu não conheço, mas não conheço. Mungu wa mungu na kutu kusa Unastai sifazoti We wengi mungu na kutu kusa Siye lana, siye lana, siye choka Mungu wa mungu na kutu kusa Unastai sifazoti We wengi mungu na kama we wengi Unastai sifazoti We wengi mungu na kama we wengi Unastai sifazoti Unastai sifazoti We wengi mungu na kama we wengi Unastai sifazoti Unastai sifazoti Unastai sifazoti Tchau, tchau.